Música Você já fudiu a nuca buscando uma maneira de entender É bem verdade pra nem louca, você consegue me convencer Sou na minha, agora, não quero mais saber de você Sou na minha, agora, não quero mais saber de você Seja fudiu a nuca buscando uma maneira de entender É bem verdade pra nem louca, você consegue me convencer Sou na minha, agora, não quero mais saber de você Sou na minha, agora, não sei de você Música Você já fudiu a nuca buscando uma maneira de entender É bem verdade pra nem louca, você consegue me convencer Sou na minha, agora, não quero mais saber de você Sou na minha, agora, não quero mais saber de você Música Você já fudiu a nuca buscando uma maneira de entender É bem verdade pra nem louca, você consegue me convencer Sou na minha, agora, não quero mais saber de você Sou na minha, agora, não quero mais saber de você Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal